Sou barco de vela e rei, sou vagabundo do mar, Não tenho data marcada, nem hora para chegar, É tudo conforme o vento, tudo conforme a maré. Muitas vezes acontece largar o rumo tomado, Da praia para onde ia, foi o vento que virou, Foi o mar que enraiveceu, e não há porto de abrigo, Ou foi a minha vontade de vagabundo do mar. Sei lá, fosse o que fosse, sei lá, sei lá, Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Não tenho data marcada, sei lá Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Ando ao sabor da maré E é por isso, meus amigos Que a tempestade da vida Me apanho no alto mar E agora queira ou não queira Estou no meu posto a lutar Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Cara alegre e braço forte Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Estou no meu posto a lutar Se for ao fundo acabou-se Que estas coisas acontecem Aos vagabundos do mar Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Obrigado.